Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Hoje vou mostrar pra vocês uma novidade, não é uma novidade de mercado, mas é uma novidade em relação às pescarias que eu costumo fazer aqui na região de Santos, Guarujá e Berchodgar. Uma esquina que está funcionando, que está fazendo a diferença nas pescarias, é o camarão Joey 2 polegadas, pequenininho, muito bem feito, muito bem acabado. A Joey dispensa comentários. Essa esquina eu tenho usado ela com um sistema to bait, eu tenho aqui no canal também um sistema to bait, ela faz a diferença pessoal. Quando o peixe ali está com dificuldade de pegar, quando você monta o to bait com essa esquina aqui, um trailer com essa esquina aqui, você tem resultado. Você não vai sair sem pegar peixe de jeito nenhum. Vamos dar uma olhadinha nas cores aqui, ó. Essas são as cores que nós temos disponível. Olha o detalhe desse camarão pessoal. Olha como ele é bem feito e olha as cores como são maravilhosas, tá? Esse verde aqui é um verde florescente, sem glitter, esse já é com glitter, tá pessoal? Esse aqui é um grow, se você iluminar ele, ele fica florescente, um grow tradicional. Esse vermelho com glitter também funciona pra caramba. Esse verde musgo com glitter vermelho também é bem bacana. O tradicional transparente, que em certos casos de cor de fundo e de água vai muitíssimo bem. Esse pink também é um terror, pega demais. E esse aqui que é bem tradicional, né? Muito bom. Essa esquina aqui tem feito muita diferença. A esquina pequena, duas polegadas. Você vai usar ela aí com um anzolzinho chinuzinho. Vai muito bem no sistema to bait. E você vai pegar e pegar muito bem. E também é uma esquina que eu fiz teste pra pescar. Até nos pesqueiros aí, pescaria de tilápia, ela pega e pega muitíssimo bem, tá? O tamanhozinho dela aqui funciona com os pesqueiros, que é uma beleza. Aí você pode usar aí um offset pequenininho. Ou até um giga e redzinho com um pesinho mínimo aí. Duas gramas, três gramas. E vem trabalhando aí na meia água. Olha, faz um estrago, tá pessoal? Esquinha muito boa. Esquinha de away nós temos aqui no Espaço Pesca. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai lá. Esquinha boa. Eu vendo ela a bolso. Ou seja, você não precisa comprar um pacote com várias. Você pode comprar uma cor de cada, duas cores de cada. Vale muitíssimo a pena e um precinho desse tamaninho. Acessa aqui o link embaixo. Ou então você vai lá na loja www.espaçopesca.com.br O link aqui embaixo é mais fácil. Você clicou, você já vai direto. Você vai gostar demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer aí, tá? O vídeo onde eu mostro pra você a pescaria, o trabalho, a isca pegando. É eficiente mesmo. Esquece de deixar aquele like pra gente. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Bora pro próximo vídeo. Valeu pessoal, um abraço. Tchau tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto